A noite chegou, a lua a brilhar Lula e seus amigos estão prontos pra festar Com fantasias legais, tudo a encantar É Halloween, vamos juntos celebrar É Halloween, vamos nos divertir Com luna, Júpiter e Cláudia sorrir Doces e travessuras, vamos brincar Neste Halloween mágico, vamos dançar É Halloween, vamos nos divertir Com luna, Júpiter e Cláudia sorrir Doces e travessuras, vamos brincar Neste Halloween mágico, vamos dançar Luna de bruxa, Júpiter de fantasma Que alegria na trama Explorando as sombras, contando histórias Com risadas e danças, criando memórias É Halloween, vamos nos divertir Com luna, Júpiter e Cláudia sorrir Doces e travessuras, vamos brincar Neste Halloween mágico, vamos dançar É Halloween, vamos nos divertir Com luna, Júpiter e Cláudia sorrir Doces e travessuras, vamos brincar Neste Halloween mágico, vamos dançar As abóboras acesas iluminam o caminho Luna e seus amigos, cantam em um só carinho História se arrepiar, mas tudo com amor Neste Halloween encantado, é pura alegria e calor É Halloween, vamos nos divertir Com luna, Júpiter e Cláudia sorrir Doces e travessuras, vamos brincar Neste Halloween mágico, vamos dançar Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima